Então, pessoal, aí inclusive eu já vou deixar uma dica de estudo para quando você estiver respondendo questões, tá? Existem momentos que você vai pegar 50 questões para fazer, 80 questões para fazer, que é um simulado, por exemplo, né? Então, assim, na nossa metodologia que a gente usa no curso da primeira fase, que ele chama método AB40, é assim, ó, em uma semana a gente coloca uma lista de exercícios de 50, tem questão todo dia, tá? Mas falando no sábado, no domingo, no domingo a gente coloca um domingo, uma lista com 50 exercícios, no outro domingo um simulado de 80 questões. Quando você pega, assim, dezenas de questões para responder, o ideal é você responder rapidamente, né? Três minutinhos para cada ali, que é o tempo que você vai ter durante a prova. Aí você vai respondendo aos montes. Existe uma outra, um outro momento que é que você fala, ah, eu vou pegar uma hora para estudar por questões. Cinco questões só que eu vou responder. Aí você pega o enunciado da questão, dá uma olhada e tenta responder. Se você não está conseguindo encontrar a resposta, ó, o VODMECON, pega, inclusive esse VODMECON aqui, os que a gente vai sortear é desse aqui, tá? Sortear não, os cinco primeiros colocados no evento vão ganhar esse aqui. Então você vai pegar o seu VODMECON e vai encontrar a resposta. Nesse caso aqui, por exemplo, você ia lá no artigo 84 da Constituição, você já ia aproveitar para fazer uma revisão sobre aquele assunto, tá? Então por isso que eu falo que às vezes você pode pegar aí uma hora para estudar cinco questões. Pode, não tem problema nenhum. Porque você está fazendo um estudo mais completo, tá bom? Então, eu vou fazer um estudo mais completo.